Honestidade O maior prêmio do honesto é a sua própria vida. Ninguém pode ser meio honesto, este é um caminho de uma só mão porque você percebe o desvio de caráter quando a pessoa se sente obrigada a agir com honestidade. A honestidade é uma expressão natural que vem do coração porque é fruto de um valor moral que já trazemos na alma. É uma conquista eterna, que ninguém jamais pode nos tirar. Uma pessoa honesta foi forjada durante toda a vida por meio de grandes exemplos, na família, com os bons amigos, nos erros dos inimigos e em todas as suas experiências. Quem vive mergulhado na mentira, afoga-se com a realidade, pois as ilusões, promovidas pelas falsidades, são desvios que destroem a vida e a alma. Pessoas honestas falam por suas ações e pelo seu caráter, afinal, ou não há dor em seguir no caminho da retidão moral, e só pode sofrer com isso quem não tem essa luz na alma. Vale a pena observar que quando a honestidade é um sacrifício para alguém, é melhor você manter distância, não só física, mas de espírito. A honestidade nasce do coração sincero e honrado, e no mundo onde a mentira é uma arma, a sua honestidade é um exemplo, uma forte mensagem da verdadeira construção da paz. O mundo inteiro pode errar, mas você não pode usar o mundo como um exemplo para a sua vida, por isso não exige honestidade de ninguém, mas seja honesto consigo mesmo. Conhecer a si mesmo é o primeiro passo, para ser honesto com sua própria vida, você precisa estar ciente do que é capaz de fazer. Afinal, de que vale enganar o mundo inteiro e ser escravo de si mesmo? A dor do falso é o fruto de sua falsidade, ou já a recompensa do honesto é a glória do amor, daqueles que o rodeiam. Pois só se pode ser feliz levando a felicidade. Não julgue o quanto o outro é mais ou menos honesto, ou mais olhe para si mesmo, e descubra o quanto você pode melhorar, pois a vida é um conjunto de lições e aprendizados que sempre podemos aproveitar, na construção da nossa paz. Seja honesto, acima de tudo, consigo mesmo e assim você experimentará a profunda felicidade.